A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão de hoje detalha um relatório divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado que apontou que sete dos oito itens foram totalmente aprovados aqui na gestão pública de Tapes. É um relatório que avalia as políticas públicas nas principais áreas de interesse da população. Nós recebemos hoje aqui o prefeito Silvio Rafael para destacar que tanto a saúde como a educação e o modo de viver das pessoas na cidade foram considerados com nota máxima, ou seja, muito efetivo. Pouquíssimas cidades tiveram este índice das mais de 496 que tem aqui no Rio Grande do Sul e por isso a gente vai conversar com o prefeito Silvio Rafael para ele nos explicar como que Tapes conseguiu atingir esse índice, principalmente em dois pilares, né, prefeito? Que é a saúde e a educação aqui no município, uma tecla que há bastante tempo tu já vem batendo junto com a tua equipe. Beleza, Voltaire. Bom dia aos telespectadores da TV Lagoa. E esqueceu o Pinto Bandeira, né? São 497 municípios. É, exatamente. Pinto Bandeira é o último. Bem, mas voltando ao assunto, Tribunal de Contas, o análise do Tribunal de Contas nos deixa muito confortáveis porque ontem ainda eu conversava isso com os prefeitos da nossa região e prefeita Fábio de Cristal, que é a única prefeita, né, que se elegeu agora, reelegeu, aliás, e estávamos na interiorização da FAMURS e eu falava exatamente sobre isso. Eu acho que a proximidade com o Tribunal de Contas e a proximidade até com o próprio Ministério Público nos deixa muito confortável para nós fazer aquilo que exatamente a gente sempre faz, né? Hoje não basta ser honesto, além de parecer honesto, tem que provar que é honesto. É uma coisa que seria comum, né, uma coisa que a gente deveria ser de praxe. Hoje praticamente virou exceção depois da Lava Jato isso. Eu falava no início da conversa, no início da nossa reunião lá ontem. Mas estamos felizes, né, por essa análise, porque isso não resta mais outra coisa de nós, né, mesmo fazer essa avaliação, dizer que é isso que a gente tem que fazer. Esse é o básico que cada gestor tinha que fazer. E no nosso plano de trabalho, sempre foi a bandeira do nosso partido, é a educação, saúde e assistência social, naturalmente, fazendo essa pescaria dos outros dois itens. Então, continuaremos fazendo isso. É uma política de longo prazo. Não é uma política imediata que vai nos dar o retorno dentro de um ano, dois anos, não. Isso vai levar anos, vai levar essa plantação que o PDT vem fazendo dentro do município de Itapes. Vai continuar fazendo e, se Deus quiser, a gente vai ser exemplo nesse sentido de aplicar em educação e educação. Eu acho que é só o que a gente pode, num momento de crise, num momento de insegurança, não sabe o que o Brasil vai, se as receitas vão continuar diminuindo, não sabe se as receitas vão aumentar ali na frente, mas dentro dessa possibilidade é o que a gente vai continuar fazendo. Uma das novidades deste estudo, divulgado nessa semana pelo Tribunal de Contas aqui do Estado, classifica o modo de vida das pessoas na cidade, ou seja, a relação que as pessoas têm com a cidade. E esta foi uma das maiores notas que Itapes possuiu, que é um alerta também até para futuros investimentos e investidores, né, ver como a população se sente bem com o ambiente da cidade e com os serviços que são prestados aqui. Eu acho, Volteiro, que essa foto que está aqui atrás, nas nossas costas aqui, demonstra o quanto a natureza foi generosa com Itapes, de nos propiciar esse mole aqui, que é um mole natural. Esse tipo de solo que a gente tem aqui, numa planície muito tranquila, assim, tipo dizer assim, é a cidade que não tem lomba, né, hoje somos planos. Nós poderíamos fazer aqui um investimento no sentido de ciclovias, né, e aí ao mesmo tempo o município não tem dinheiro para fazer isso. Uma hora, alguém com espírito empreendedor vai entender esse processo todo e vai vir para cá fazer uma rede hoteleira, nós estamos a uma hora de Porto Alegre, depois de duplicada. Nós temos o modo de viver que foi avaliado aqui, porque tu pode, hoje ainda eu falava aqui com as pessoas que me visitavam, que tu pode ir um canto a outro na cidade a pé, sem usar carro, né, tu vai daqui, onde nós estamos, até o Balneário em menos de 30 minutos, tu vai até o extremo da Pim Véstico em menos de 30 minutos, tu vai até o CTG em menos de 30 minutos, quer dizer, se tu quiser andar a pé saudável, tu consegue andar. Se tu quiser andar mais rápido, tu anda de bicicleta e tu consegue andar. E aí eu vejo, ao mesmo tempo que a Corsano está fazendo esses investimentos aqui, que é a obrigação do contrato, trocando os canos de amiento por canos de PVC e nos propiciando uma saúde melhor, eu pensava ali numa oportunidade. Que oportunidade, no momento, está tirando aquelas pedras de nós fazer ciclovias? Mas tem que fazer um estudo, e esse estudo não é barato. Eu estou tentando, através da FAMURS, nós fazermos um grande levantamento aqui dentro para saber a nossa possibilidade de nós criarmos ciclovias e implementar aqui um outro esporte, que é a bicicleta, que é esporte também e é um modo saudável de viver. Então a gente tem várias oportunidades aqui de mostrar que a nossa cidade é boa de viver, que tu não precisa sair gastando em condução, que tu pode deixar o carro em casa, tu pode andar de bicicleta, tu pode andar a pé, enfim. Cada esquina que tu encontra uma pessoa, essas pessoas automaticamente se conhecem. Nós temos uma saúde razoável dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, quer dizer, nós temos um pronto atendimento, uma saúde básica, nós temos educação, isso sim, nós podemos dizer de primeira, nós podemos de novo salientar aqui a assistência social que faz um pano de fundo sobre essas duas outras secretarias, quer dizer, nós temos a rede funcionando. Então nós temos tudo aqui para dar certo, e que, se Deus quiser, algum dia, algum investidor com muito dinheiro vai enxergar que aqui tem uma possibilidade de negócio. É assim que o município se desenvolve. O público tem que tratar do público, e eu trato isso aqui como estado mínimo, estado mínimo de qualidade. Eu acho que nós podemos terceirizar tudo aquilo que a gente, não é o óbvio que a gente tem que fazer, mas com qualidade a gente fazer esse serviço aí, prestar esse serviço para a comunidade. E eu vejo com muita satisfação essa avaliação do Tribunal de Contas e fico muito satisfeito ainda de nós termos avaliados aqui dessa forma, porque eu tenho certeza que o Tapense, aquele que saiu, que viajou, que conhece outras cidades, sempre quando sai uma semana, já sente saudades da nossa terrinha aqui, e é isso que a gente quer deixar plantado aqui. E nesse feriado de Páscoa a gente sempre acaba tendo um aumento muito grande no fluxo tanto de Tapenses que estão formas também no número de turistas. Agora você confere a arte do Tribunal de Contas aqui do estado com este detalhamento dos dados que a gente acabou de passar por aqui. Muito obrigado, prefeito Silvio Rafael. Amanhã tem mais programa Conexão. E aí